e olha só pessoal como que está nossos filhotes vamos começar mostrando aqui hoje para vocês nossos filhotes de corredor indiano olha como eles já estão grandão pessoal hoje eu tive aqui limpando a limpando aqui a casinha deles né lavei tudo aqui está um pouco molhado ainda tirei eles aqui olha eles são muito rápidos por isso que são chamados de corredores indiano né pessoal olha só são muito rápidos já estão bem grandão infelizmente os dois últimos filhotes pessoal que nasceram também perdi né os dois morreu os dois filhotes olha só o tamanho que eles são esse que é o maior ai nossa caiu aqui embaixo gente nossa ele é muito rápido desceu passou por mim vou pegar ele aqui pronto peguei ele eu vou fechar aqui porque senão ele vai cair de novo eles são muito rápidos e não dá nem tempo né quando a gente vê já caiu então como eu estava falando esse pretinho ele é o maior ai caiu o outro agora ai peguei eles são muito rápidos gente do céu eles são muito rápidos olha só olha só olha só olha só o tamanho que ele tá aqui ó esse aqui é o maior que tem esse aqui é bem preto dos pésinho preto né parceirinha daquele outro que morreu né pessoal Aquele dia como vocês viram Agora eu vou colocar aqui a galinha Eles estão sendo cuidados pela galinha E eu vou colocar a raçãozinha aqui pra eles já E aí também a água Eu lavei aqui pessoal Porque eles Eles fazem uma sujeira tremenda Eles comem a ração E bebem a água E daí eles vão Deixando grosso de ração molhada Então estava todo molhado aqui Com ração misturado com água E eu limpei tudo aqui E lavei Aproveitei e lavei Aqui está um pouco molhado aqui ainda Então eu tenho que colocar aqui a galinha Pra já aquecer eles Porque eles são bem friorentos Acabaram se molhando ali E estavam bem friorentos Tive que colocar lá junto com os pavãozinhos Pra aquecer eles E já vou mostrar pra vocês também os pavãozinhos Como que estão os filhotes de pavãozinhos Ali pessoal, os pavãozinhos e os fazão Beleza? Vamos comigo lá Acorda, acorda Acorda Olha aí Acordar pra câmera Vamos gravar pro YouTube Acorda rapaz Acorda Acorda, chega de dormir Olha aí pessoal Olha como que eles estão Espertinhos Muito top O pintinho de gigante Eu deixei aqui junto Porque esse é o único Que nasceu Na churicadeira Então não teria como colocar eles Separados Mas olha como que estão os pavãozinhos Estão cochilando Se deixar eles já deitam E já dormem tudo de novo Eu estou colocando aqui pra eles Sempre um pouquinho de couve Ovo picada E o ovo cozido Essencial pros pavãozinhos Pros filhotes de pavão e fazão É sempre estar dando ovo cozido Pra eles Muito, muito importante O ovo ele tem uma Muita vitamina E proteína pros filhotes Então ela é um alimento Muito bom pra Pros filhotes Desde o início Até ficarem grandinhos E olha como eles estão Bem espertinhos Gente E olha o pintinho de gigante Olha que vissosão que ele é Olha só que grandão Opa Olha bem vissosão Top Então a gente tem aqui Os cinco filhotes De pavão E de fazão Temos sete Sete filhotes E é oito na verdade Mas esse aqui Ele não vai viver Pessoal Ele tá com uns Perninha torta E ele não vai viver Infelizmente Então a gente pode contar Sete Ele nasceu com defeito Nos pezinhos Ele nasceu com defeito Nos pezinhos E não tenho como Salvar ele Infelizmente Tem gente que Sacrifica o filhotes Quando nasce Com alguma deficiência Mas eu não tenho Coragem não Pessoal Vamos deixar ele Se ele viver Beleza Se ele não viver Mas é muito difícil Porque ele tá muito fraquinho Ele tá se alimentando Não sei se ele tá se alimentando Pouco Ou se ele Não está se alimentando Ele até anda Com as perninhas Assim Mas Mas ele não consegue Se equilibrar Ficar em pé Ele anda só se arrastando Então Esse infelizmente A gente não pode contar Com ele Mas olha como Que está o filhote De pavão E fazão Estão muito Muito esperto Muito top Olha o branquinho Olha que tá Olha só Muito show Tem dois branquinhos Olha esse outro aqui Branco com preto E daí tem os Os marromzinhos Que já estão Bem empenadinhos Dois marromzinhos Três Olha só Como eles estão Muito top Muito show Os pavãozinhos Eles ficam assim Galera Ficam dormindinhos Ficam Eu não sei porque Eles tem Olha que eles ficam Com o olho Enfechado O outro não Agora ele abriu Ele fica descansando Um olho Um olho assim O outro não Não sei se pode ser Talvez também Por causa da lâmpada Mas aí estão Os filhotes Galera Como que eles estão Beleza Por enquanto ainda Eu deixei aqui Esse forro aqui Embaixo Mas a gente vai tirar Na verdade eu deveria Ter limpado aqui Antes pra gravar Mas a gente vai Vai fazer a limpeza Aqui já Olha Ele voou aqui No meu braço Todo dia a gente Faz a limpeza Aqui Tira Esse pano aqui Faz a limpeza Pra que não fique Sujo aqui O forro deles O ideal era Trocar mais Outro cinho Só consegui Esse pano ali Ali fora E acabei Utilizando ele Olha ele comendo O couve Olha só Ele comendo O couve Vou colocar aqui Ele já vai comer Já vem comer Aqui Eles comem Na mão da gente Olha só Que da hora Se pegar na mão Eles comem bem mais Do que Naturalmente Aqui pra eles Vou colocar aqui Na mão pra eles comerem É isso aí galera Quem gostou Do nosso vídeo Deixa o like Beleza Quem não é inscrito Lembrando Se inscreve No nosso canal Pra dar aquela força Pra gente E acompanhar Todos os nossos vídeos E vamos ver Como vai ser O andamento Dos nossos filhotes Se a gente consegue Segurar eles Se a gente consegue Ficar com eles Até eles crescerem Vamos ver Como vai ser Beleza Como a gente Só tem esses cinco Aqui A gente não colocou Mais ovos Pra chocar Talvez eu Fique com eles Até Até Sei lá quando Depois que eles crescem Eu não vendo mais Aí fica muito difícil Pra vender Porque eu Eu não Não consigo Não consigo vender Porque a gente já tem Um carinho todo Pelo bichinho Desde que nasce Na verdade A gente já tem aquele Carinho especial por eles Aí quando eles crescem É mais ainda Beleza galera Então é isso aí Valeu valeu Um abraço a todos E até o próximo vídeo Pessoal